E a gente vai continuar falando sobre chuvas, até porque foi mais um dia de fortes chuvas. A cidade de Colombo, no Oeste, ela continua com os trabalhos de limpeza e de reconstrução. As imagens do início da manhã mostram a sujeira que ficou após mais uma noite de muita chuva, que persistiu ao longo do dia. Este comerciante que mora ao lado do rio que corta o município, perdeu tudo pelo segundo dia seguido. A questão de segundos aumentou, mal apendeu para mim tirar o carro e alagou tudo. Do lado de fora desta escola estadual, dá para ter uma ideia do estrago que o alagamento provocou. São cadeiras que foram retiradas para dar início à limpeza. É dentro que a gente vê o tamanho dos prejuízos. Auditório que era utilizado para palestras da comunidade e alunos ficou cheio de lama. Os professores se uniram para fazer a limpeza. Desolador, né? O que a gente encontrou aqui foi desolador. Perdemos tudo aqui da parte debaixo da escola, né? A sala de jogos teve a parede arrancada pela água. Aqui estudam mais de 600 e... Tudo que está no primeiro andar foi perdido. Não se sabe quando os estudantes voltam para as salas. E a gente nunca viu isso aqui. É uma cena praticamente de guerra. Perdemos toda a parte inferior da nossa escola. Muita água, muita chuva. Eu trabalho no laboratório de matemática. Todo o material que nós tínhamos, um dos laboratórios mais equipados aqui da região, foi tudo por água baixa. Os estragos são percebidos em toda a parte baixa de Quilombo. Paredes arrancadas, lixo e galhos espalhados por onde a água passou. Nesses dois dias, o que nós percebemos foi a ajuda da comunidade, do corpo de bombeiros, de homens e mulheres servidores da prefeitura. E uma coisa não faltou. Solidariedade. O município está em estado de alerta. Os diques de contenção transbordaram. O prefeito anunciou, ainda na tarde desta quinta-feira, a situação de emergência. Preservar a integridade da vida das pessoas é o primeiro passo, abrigá-las. Eu estive jantando com elas ontem de noite. Lá tem crianças, tem famílias. Todas elas vão receber. Terminei ainda ontem de noite para a nossa equipe da promoção social que alugue, caso nós vamos fazer o aluguel social por seis meses para essa família, a prefeitura vai bancar. Depois nós vamos, se necessário, esticar esse prazo. Obrigado.